Salve, salve, galera! Então, eu sou Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é o Faça Se Puder, hein? Quero ver se você consegue fazer o que eu vou fazer aqui, hein? Beleza? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos. Bora lá? Então vamos lá então, hein? Galera, se liga aí, hein? Vou tentar fazer de treineiro aqui, vamos ver. Ah, garoto, será que vai? Vamos ver aqui, hein? Opa! Controla! Controlou! Agora! Ó! Ah, garoto! Se você for capaz, passa se puder e marca no meu Instagram aí, que eu vou repostar no meu Instagram, beleza? Eu quero só ver se você consegue, hein? Aí, eu fiz de primeira, hein? Eu quero só ver. É nóis! Fui! Fui! Fui!